Oi pessoal, tudo bem? Vou estar compartilhando com vocês modelos de formulários editáveis, podendo preencher via software Word. Este formulário é o padrão que geralmente os correios utilizam, independente se é venda, compra, presente ou postagem reverso, mediante a garantia ou assistência técnica. Este formulário você consegue baixar online no site oficial dos correios ou pegar na agência no ato de sua postagem. O formulário baixado geralmente é no formato PDF fechado e não é editável pelo software de visualizações mais comum. Este formulário é a declaração de conteúdo. Existem vários modelos base, mas todos são similar e válidos para este caso. Eu peguei dois modelos mais utilizados, passei o software OCR e converti para o formato do Word. Eu não trabalho com isso, estou fazendo por conta própria. Como eu tenho aqui pronto, achei interessante efetuar o compartilhamento com vocês. Sei que muita gente não tem impressora, daí certamente vão estar optando em pegar na agência física no ato da postagem. Eu particularmente tenho impressora e tenho preferência de preencher pelo Word. Acho prático e ajo devido a impressão sair finalizada até mesmo com a cópia da minha assinatura. O bom é que a impressão dá um aspecto mais formal e legível. Então vou estar deixando quatro modelos básicos ou similar, porém um deles é indicado para postar de reversa ou termo de garantia, como os casos de evolução, etc. Declaração de conteúdo reverso. É interessante preencher o código reverso e deixar vista para o atendente da agência visualizar. O formulário foi criado no Word do pacote Office de 2010 utilizando fontes básicas padrões e está tudo editável. Na hora que for preencher, tome cuidado para não tirar o alinhamento ou enquadramento do mesmo. Aqui abaixo do vídeo vou estar deixando o link para quem tem interesse, entre outros links relacionados a este segmento. Então é isso aí rapaziada que eu tenho para mostrar e compartilhar com vocês. Obrigado. Obrigado.